27 de setembro foi o dia nacional da doação de órgãos e a gente até mostrou aqui em reportagem no Brasil em Dia. E a data foi celebrada com números recordes sobre doações e transplantes no país anunciados hoje. É verdade, Roberto. As autorizações do Ministério da Saúde para novos serviços de transplantes, por exemplo, cresceram 106% na comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, mais que dobrou. Também cresceram os números de doadores e de transplantes realizados. Quem vê o Isaac de 4 anos assim, correndo pela sala, nem imagina a luta que ele já enfrentou. Com apenas um ano de idade, começaram os sintomas que indicavam uma cardiopatia grave. Quando ele fez um ano que começou os sintomas, né? Não quis comer, só mamava e foi emagrecendo, emagrecendo. Você imagina uma criança de um ano que só no peito. Depois de oito meses na UTI, sendo dois na fila de espera para o novo coração, a vida sorriu para o Isaac no dia 25 de dezembro de 2021. Eu nem acreditei, né? Que eu pensei que ia demorar mais tempo, porque transplante para criança é um pouco mais complicado. Eu... Quando me ligaram, chega o celular, caiu da mão. Mais de 40 mil pessoas no Brasil aguardam por uma segunda chance de vida. Elas estão na fila por um transplante de órgão. A boa notícia é que o número de doadores efetivos no país bateu recorde no primeiro semestre. E entre janeiro e agosto de 2023, a quantidade de transplantes aumentou 9,5% comparado ao ano passado. Até agosto, foram realizados 18.461 procedimentos em todo o país. Os mais comuns foram transplantes de córnea, rim, medula óssea, fígado e coração. Para dar conta da demanda, o Ministério da Saúde mais que dobrou as autorizações para novos serviços de transplante no país. Passou de 31 novos serviços em 2022 para 64 em 2023. Ao todo, essa rede conta com 1.198 serviços. Por trás desses números tem essas vidas todas, né? Seja nas possibilidades, na intencionalidade da doação, seja na efetivação de um transplante e que esse termo é muito adequado, né? Que é uma segunda chance, né? Essa ideia é muito forte e a gente tem que persegui-la, né? Como parte das ações da campanha Doe Uma Segunda Chance, Doe Órgãos, o Cristo Redentor foi iluminado de verde na noite desta quarta-feira. Depoimentos de pessoas transplantadas foram reunidos em um vídeo para sensibilizar a população. Eu sei que não é fácil você perder alguém da família e tomar essa atitude, mas, por outro lado, é um ato de amor muito, muito grande com o próximo. Para doar órgãos, a pessoa precisa deixar essa intenção clara para a família. A doação só é feita com a autorização dos parentes. Os órgãos doados vão para pacientes da lista de espera, uma lista única e que tem validade para pacientes do SUS e da rede privada. Se trata de um esforço coletivo, inspirado pela visão maior do SUS, pela missão do SUS, que é garantir saúde para todos, de qualidade, de forma integral. Para isso, precisamos muito do diálogo com a sociedade, do papel da comunicação e aproveitar esse momento para reforçar a importância da nossa campanha Doe Órgãos, De Uma Segunda Chance. Obrigado.